Olha, eu recomendo que faça os educativos no dia de corrida mesmo. Faça os educativos antes da própria corrida. Você trabalhar já com aquecimento para sua corrida em si e também para você já pondo em prática aquela questão do que você estava pensando, a consciência do movimento que você estava aplicando para fazer seus educativos, você já leva direto para a corrida em si, para você já aplicar isso, para você conseguir fixar melhor a ideia da sua postura, da técnica que você está aplicando. Os exercícios de força, os exercícios funcionais sim, em dias alternados. Mas também não é limitante para que você não possa treinar a corrida no dia que você faz treino funcional. Depende muito em que momento do seu macrossiculo você está, tá bom? Mas para simplificar, tenta botar em dias separados. Tchau, tchau. Tchau.